Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Corvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, já tinha um tempo que eu não fazia vídeo desse estilo, vocês costumam gostar bastante. Então já deixa o like, se inscreve se você ainda não é inscrito. Mas então, como dito no vídeo de ontem, eu ia falar um pouco sobre o Modern Warfare e o lance da monetização. Porque um desenvolvedor da Infinite Ward deu uma entrevista para a Game Informer, uma entrevista longa, nossa, quase que uma hora de entrevista. E ele falou algumas coisas, e foi justamente nessa entrevista que ele falou mais ou menos sobre monetização e tal, mas não deu nenhum detalhe muito específico assim. Muita gente já jogou a Alpha, né? A gente tá esperando a Beta agora dia 12. A impressão inicial que eu tive com o jogo foi extremamente positiva. O jogo tá trazendo novas mecânicas, tá trazendo um monte de mudanças, coisa que a comunidade queria há muito tempo. Então assim, no quesito gameplay, eu não tô preocupado com nada. Eu tô tranquilo, eu acho que vai ser um ano incrível, vai ser um ano muito bom para quem gosta de jogar COD. Mas, vocês têm que concordar comigo que a monetização é extremamente importante. E que ela influencia diretamente na sua diversão, na vida útil do jogo. Porque quanto pior a monetização, mais grilado você fica, menos vontade você tem de jogar. Então assim, a minha maior crítica com esse jogo, a minha maior preocupação com esse jogo, é justamente a monetização. Porque o Black Ops 4 foi extremamente agressivo, colocaram armas nas caixinhas. Desde o início eu tava batendo na tecla. Tava falando, gente, isso aqui não tá normal. Essa monetização tá muito agressiva. E os caras me taxaram de louco, saca? Uma galerinha aí da comunidade BR, os fanboys in. Ai, esse corpo é muito chato, esse corpo só reclama. Pois é, aí foi e aconteceu o que eu falei, né? Então, novamente eu tô aqui falando a mesma coisa, pra gente não cometer o mesmo erro, entendeu? Pra galera não gastar dinheiro com essas coisas. Porque quanto mais gente for conscientizada sobre isso aqui, maior a chance da gente ter um jogo massa, um jogo tranquilo. E assim, a gente sabe que a Treyarch, ela tem histórico de ser agressiva na monetização. Todos os jogos da Treyarch, tirando o Black Ops 1, foram extremamente agressivos na monetização. No Black Ops 2, começou o lance das camuflagens pagas. Eu lembro até hoje que a comunidade ficou um tanto quanto chateada, assim, achou meio estranho. Mas eles começaram, assim, de leve. Era baratinha as camuflagens e tudo mais. Aí veio o Black Ops 3, desandou tudo, né? O negócio era pay to win completo. E o Black Ops 4, pior ainda, porque o Black Ops 4 é um jogo cagado, cheio de monetização. Os outros jogos, pelo menos, eram jogos bons. Apesar da monetização ser exagerada, eram jogos bons. Agora o Black Ops 4, pelo amor de Deus, mano. E aí, o que acontece? Vários rumores que saíram esse ano, estavam falando que a monetização do Modern Warfare ia ser testada no Black Ops 4. Pouco tempo depois de sair esses rumores, eles mudaram o sistema do Black Ops 4 e colocaram armas nas caixinhas. Ou seja, acende a luz vermelha, assim, ó, de preocupação, de perigo. Porque as chances deles monetizarem o Modern Warfare desse mesmo estilo são extremamente altas. Por quê? Vários fatores. Primeiro que a franquia do Modern Warfare é uma das franquias mais amadas, se não a mais amada depois desse último ano agora, né? Muita gente era muito mais fã da Treyarch, só que como a Treyarch pisou na bola nesse último jogo, pisou extremamente na bola. Muita gente tá preferindo a IW. Eu, inclusive, sou muito mais fã da franquia Modern Warfare. Eu acho a franquia infinitamente melhor que a Black Ops. Todos. MW 1, 2, 3. Mano, é melhor que qualquer um dos Black Ops. O único Black Ops pra mim que consegue chegar no nível é o Black Ops 1. E mesmo assim, não acho que consegue bater, entendeu? Mas então, por esse fato de ser uma franquia extremamente amada, muita gente vai voltar a jogar o COD. Muita gente é antiga. E como a gente sabe muito bem, quanto mais fanboy, mais a chance deles monetizarem o negócio, porque a galera não tá nem aí. Ah, eu amo esse negócio aqui. Aí bota lá uma skin de 100 reais, a galera vai lá e paga. Então tem esse primeiro fator aí. Segundo fator é o seguinte, esse jogo não vai ter DLC. Ele não vai ter mapa pago, ele não vai ter Season Pass, daquele que você compra antes, né? Provavelmente eles devem colocar um Season Pass aí. Eu tô chutando pra vocês, porque conhecendo Activision, eu não duvido nada eles colocarem um Season Pass de skin, essas paradas assim, entendeu? Não duvido isso acontecer. Mas o Season Pass normal não vai ter. Ou seja, uma grana lascada aí. Eles vão ter que trazer esse lucro que eles teriam pra outra área. Muito possivelmente as microtransações, né? E aí, entrando agora na entrevista, que é o que mais me preocupa, foi perguntado pro desenvolvedor se eles adicionariam armas pós-lançamento. Porque assim, vocês têm que concordar comigo que a pior coisa do COD é eles colocarem armas dentro de caixinha e tudo mais, né? É o pior sistema que existe. Cara, é um jogo de tiro. Você depende das armas. E aí os malucos deram um jeito de colocar um sistema que você não tem acesso às armas. Então assim, se fosse só cosmético, igual eles falam, todos os anos, não tinha ninguém grilado. Tava tranquilo, tava de boa. Bota as skins lá e tudo bem. Libera as armas pra todo mundo. Mas não, tem que colocar as armas nas caixinhas. E aí perguntaram pros desenvolvedores se vão ter armas pós-lançamento. E o cara falou que sim, que vai ter armas pós-lançamento. E eles perguntaram como que seria feito isso. E aqui que tá a pior parte. O cara falou que não tem comentários. Que não ia falar nada sobre isso. Como que eles iam fazer isso. Então assim, isso aqui, como ele tá deixando em aberto, eu creio que é porque não é coisa boa. Entendeu? Não tem como. Se fosse coisa boa, eu acho que ele não hesitaria em falar pelo menos alguma coisa assim. Tipo, não é, relaxa que vai ser de boa. Entendeu? Relaxa que vai ser tranquilo. Mas não, ele falou sem comentários. Não vou comentar nada sobre isso aqui. Então assim, qual que é o meu intuito com esse vídeo? Alertar vocês novamente. Galera, não gasta dinheiro com monetização do COD. Não gasta. Não gasta com skin. Não gasta com roupinha. Não gasta com camuflagem. Não gasta com nada. Por quê? A galera sempre cai no mesmo truque. Ah, é só cosmético. É só cosmético. É só skin. Larga de ser chorão. Larga disso. Larga daquilo. Aí beleza. Tá todo mundo lá comprando as skins. Chega uma hora eles metem as armas lá num sistema completamente idiota. E aí todo mundo se ferra. Então vamos ser espertos. Se você tem um amiguinho lá que gasta um monte de dinheiro dentro do jogo, conversa com ele. Fala, olha, não faz isso. É melhor pra todo mundo se você não fizer isso. Vamos tentar conscientizar o máximo de pessoas que der pra essa causa aí. Pra gente ter um jogo mais tranquilo. Um jogo mais justo, né? A IW não costuma fazer cagada. Normalmente os jogos da IW, eles têm a monetização, mas não é tão agressivo igual a Treyarch. Mas cara, eu não boto minha mão no fogo não. Eu não falo pra vocês que esse ano vai ser de boa e tudo mais. Porque as circunstâncias são completamente diferentes. Lá, o melhor modelo que teve foi no Infinity Warfare, que foi da IW. Você fazia a missãozinha e você liberava as armas, entendeu? O resto era tudo cosmético. Mas cara, o IW foi um fracasso de vendas. Então provavelmente eles fizeram isso pra manter os players. Eu duvido muito que eles vão fazer isso nesse COD agora. Então assim, vamos ficar espertos. Vamos cobrar desde cedo pra gente ter um modelo justo, beleza? Então comenta aí pra mim a sua opinião. O que você acha disso? Se você acha que tá perigoso, se você acha que não. Dá um like no vídeo se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum. E tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.